Obrigado, viu, Patrícia? Obrigado pela compreensão de todos. Gente, a gente está aqui para tocar uma dinâmica que foi pedido em um dos webinários mais recentes, que é para a gente ter uma visão geral do processo da nova lei de licitações. São Paulo aqui, amanhã tem mais um ponto de controle, eu devo participar desse ponto. É um webinário que tem amanhã às nove e meia da manhã. Importante, tem algumas comunicações gerais, mas, de certa forma, a gente começa agora, em janeiro, a fazer os nossos processos licitatórios pela nova lei de licitações, já que houve a revogação do regime licitatório antigo no final do ano passado. E aí pediram, Renato, olha, a gente tem aqui que saber como usar a nova lei. E por mais que a gente tenha se dedicado, a Patrícia mesmo, a gente foi uma expoente com a equipe dela em oferecer toda a capacitação possível desde meados do ano passado. Cara, a gente sabe como a vida é, muita gente ficou absorvida em tocar as licitações do ano passado. A gente tem 3 mil licitações para abrir na BEC ainda esse ano, que foram publicadas em dezembro e por aí vai. Então, agora que muita gente vai tomar pé de como que é essa nova lei. Então, eu vou tentar passar aqui bastante conhecimento para vocês em cerca de 45 minutos, tá? De como que é, aí, Lato Senso, essa visão do novo processo. A gente tem aqui pessoas que estão acompanhando, tá? aí o nosso chat. Até dê uma olhada aqui. Bom dia a todos mais uma vez. Obrigado pelo feliz ano novo, tá? Elisabeth, a gente tem conhecimento, sim, de novos órgãos que estão feitos aqui. São Paulo ainda está engatinhando, né? Em usar a nova lei. Mas a gente tem conhecimento. Inclusive, está disponibilizado um painel depois aqui no nosso portal sobre o uso crescente aí da nova lei pelo Estado. Vanessa Ventura, você nos ouve? Olá, bom dia. Bom dia. Eu só queria aproveitar aqui a todos, né? E eu sei que muitos de vocês vão estar amanhã no ponto de controle. Por favor, apareçam no ponto de controle. Porque amanhã tem coisas muito importantes para falar sobre as minutas padrão da PGE e da subsecretaria. Tem coisas para falar sobre as alçadas de competência da nova lei aí em São Paulo. mas eu queria dar as boas-vindas aqui para a Vanessa. Vanessa, eu não sei se todo mundo conhece, Vanessa foi uma das peças principais aí da SEGES em termos de implantação da nova lei no âmbito federal. E ela se junta agora aqui à nossa equipe. Aí chegou ontem, tá? E ela vai ter um papel muito, muito, muito importante junto com a Andréa, junto com o Diego, junto com a Patrícia, junto com a Michele para a gente tocar aí adiante em São Paulo. em especial sobre o uso do plano de contratações anual aí no estado. Vanessa, bem-vinda. Obrigada, Renato. Bom dia a todos. Vou começar, então, a compartilhar aqui. Gente, visão geral do processo aqui. Vocês veem a minha apresentação? Vanessa, só dá um ok? Sim, estamos vendo. Sim. Tá. Galera, vamos nessa, tá? Papo reto, sem complicação. A gente tem vários modos de apresentar a nova lei. Um, eu podia pegar para vocês e falar, olha, agora na nova lei você vai ter que fazer um ETP, você vai ter que fazer, cara, gestão de risco. Nossa, mudou muito, mudou, cara. E aí, é como se estivesse apresentando um mundo novo. e isso nunca é minimamente didático. Sempre que você vai apresentar uma coisa nova, o ideal é que crie pontes sempre com o que já era feito no Estado, com o que vocês fazem há anos. Então, basicamente, eu posso dizer, houve mudanças, principalmente em termos de instrução processual na nova lei? Sim, houve, houve mudanças. Tanto que é, que é uma nova lei, novos ritos, é uma lei que investiu muito mais em planejamento, mas, com toda a segurança do mundo. É muito, muito mais parecido com o que vocês já fazem há muito tempo do que, de repente, estão verbalizando por aí. E é o que a gente vai ver a partir desse momento. Tá? Então, vamos lá. Fase de um processo de compras. Sempre foi assim. Tem uma fase de planejamento, uma de seleção do fornecedor onde há competição e uma de gestão contratual. Então, fase preparatória, primeira fase aqui em termos do fluxo de uma contratação. Diferentemente da lei passada, a gente tem aqui uma nova lei que se dedica bastante a essa fase preparatória. A lei 8666, ela não tinha nada falando de planejamento. Nada, praticamente nada. Era muito atrofiada. Já essa nova lei, a gente tem praticamente aqui 34 artigos que falam sobre o planejamento da contratação. E aí, a gente tem um tratamento mais analítico, um tratamento mais dilatado sobre essa fase. Então, vamos nessa. Planejamento. Aqui está uma visão geral do processo do que seria o planejamento de uma contratação. As duas primeiras etapas em que você faz um documento de formalização de demanda e depois constrói o seu plano de contratações anual não é da fase preparatória de um processo de compra. A fase preparatória começa no ETP. Mas a gente coloca aqui só em termos didáticos para dizer que isso faz parte do planejamento. Mas o DFD e o plano de contratações eles estão em outro processo. Eles são uma coisa transversal que vai resvalar em todas as contratações do seu órgão e da sua entidade. Relembrando que esse é agora, 2024, o primeiro ano que o Estado de São Paulo vai ter que obrigatoriamente elaborar os seus planos de contratação anual. Isso deve começar em termos de fluxo talvez em meados de fevereiro e a gente vai prover aqui toda a capacitação, toda a orientação para fins do PCA do Estado, dos órgãos e entidades que tem que ser feitos como subsídio ao PILOA, ao projeto da lei orçamentária anual para o ano que vem. Mas o processo ele começa no estudo técnico preliminar, o ETP segue, aí a gente vai comentar depois se a pesquisa fica no ETP, fica no TR, fica no projeto básico, mas em algum momento antes de acabar o seu TR, você tem que ter a pesquisa de preço. Aí segue eventualmente pode, depois do termo de referência, se precisar fazer a reserva orçamentária, tá? Se for uma coisa que, uma licitação que não é para o resto de preço, faz a mínima digital, tem o controle de legalidade do jurídico e segue para a autorização. Essa é a fase preparatória, tá? Artigo 18 da lei. Aqui a gente tem muito das coisas aqui que você tem que saber, tá? O que que tem que ter essa fase preparatória. Então, aqui a fase preparatória de uma licitação tem que se compatibilizar com o PCA, sempre que elaborado, e com as reis orçamentárias. E tem que compreender tudo que está aqui. Não se preocupe que eu não vou ficar lendo slide não para vocês, tá? Mas é importante o quê? Olha, esse artigo 18 ele fala que toda licitação tem que ter um ETP. Você faz gestão de riscos, você faz um termo de referência, você faz um edital. Então, esse slide aqui tem assim, o que esses incisos estão tocando, tá? O que esses incisos estão tocando. Vou parar aqui dois segundinhos só para de repente vocês terem aqui uma outra visão. Natália perguntou, então os DFDs esse ano, os processos de execução de 2024 não devem ser feitos no ComprasGov? Porque os DFDs esse ano compõem automaticamente o PCA. Marcos, eu posso disponibilizar o slide sem problema nenhum, tá? Sem estresse nenhum. Galera, vamos nessa. Aqui a gente estava falando de DFD como subsídio ao plano de contratações porque a lei ela cometeu uma pequena atecnia. O que é a tecnia? Um deslize técnico que ela fala sempre que você for instruir uma dispensa e uma inigibilidade começa com DFD. Aí você fala, pô Renato, que surreal. O DFD é do plano ou da dispensa? É dos dois. Mas cara, ele chamou da mesma coisa, mas são coisas que não se comunicam muito bem. Um, você vai fazer o plano desse ano, você vai poder comprar em novembro do ano que vem. O outro é quando você protocolizar um processo de dispensa ou inigibilidade, ele vai começar também com DFD. Mas calma que tudo vai ser bem esclarecido aqui, tá? O que eu queria tocar? Quase que eu me perdi um pouquinho, tá? Ah, é o seguinte, galera, a gente pode ver a fase preparatória de uma licitação de dois modos, dois modos, tá? A gente pode ver, e é o que todo mundo vê em modo geral, cara, é a corrida de 110 metros com barreira. E, cara, tu sai correndo, aí tu tem que pular, puta, fiz meu edital, fiz, quer dizer, fiz meu ETP, agora com a próxima tarefa, precisa de preço, fiz, 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 cara, consegui vencer, vou chegar na linha de chegada, vou publicar meu edital. E é assim, tá? E confesso que numa visão de tarefa, que a gente está sobrebado, a gente vê isso. Em outro prisma, a tua fase preparatória é onde você, da administração pública, monta a sua estratégia, tá? Monta a estratégia. E que estratégia? A estratégia negocial, que é quando você ficar cara a cara com o mercado, na tua seleção do fornecedor, você tem mais chances de contratar uma proposta bacana para a administração. Então, você tem que montar um Lego na tua fase preparatória, que esse Lego, ele tem peças-chave em termos de decisão. Entre elas, cara, qual o objeto, qual a melhor solução para mim, por óbvio, tá? Qual o meu critério de julgamento, qual a modalidade que eu vou usar, qual o modo de disputa que eu vou adotar, e qual o regime de execução, se for óbvio, se for engenharia, tá? Então, esses são peças centrais do Lego. E a fase preparatória, não aqui, uma visão mais macro, é onde você monta essa sua estratégia para quando você estiver negociando com o mercado, você ter mais chances de sucesso, tá bom? Beleza? Vamos lá. Deixa eu tocar adiante. E tá aqui, tá? Olha lá, falei antes do que deveria, porque o próximo slide, justamente, tem algumas dessas peças do Lego. E eu aqui, ó, eu deixei uma letrinha maior, tá? O critério de julgamento é super importante na nova lei. Ele é mais importante do que era na lei passada. Beleza? Bora lá. Vamos continuar vendo. DFD e plano. Visão, ó, longitudinal, gestão da ansiedade. Não é nessa oficina, falta meia hora para acabar mais ou menos, que a gente vai ver tudo de tudo. Não é, cara. Aqui é uma visão sair do zero. Estou vendo aqui o processo, tá? DFD e plano de contratações anual, tá? Aqui, a gente está vendo, ó, a lei, a primeira lei que traz o plano de contratações como artefato de governança e aqui fala, olha, os entes poderão, na forma de regulamento, elaborar o plano. Em São Paulo, já tem a regulamentação e, como disse, nesse ano é obrigatório. Passado aqui, as próximas semanas, que a gente está implantando, a lei mesmo, o pessoal está começando a usar, a gente vai cair dentro disso aqui para todo mundo aprender como fazer o plano, como fazer essa concepção inicial, como usar o PGC no âmbito do compras Gov.br, tá? Isso aí a gente vai entrar bem. E aqui coloca, a lei coloca, a fase preparatória da tua licitação tem que compatibilizar-se com o plano de contratações anual, tá? ETP. Então, você, bora, você vai fazer uma licitação. Cara, o primeiro documento que você vai colocar nela, você pode colocar um memorando, é óbvio, pode colocar um despacho qualquer, mas o primeiro documento formal que a lei exige para toda licitação é um estudo técnico preliminar. Renato, eu nunca fiz isso aí antes, calma, calma, tá? Isso aqui não é nada de uma coisa absurda. Veja, a lei, ela coloca, até coloquei um link aqui depois, do modo treinamento do compras, etc, para você poder, eventualmente, treinar, tá? A fazer aí, ETP. De qualquer forma, aqui, a Secretaria de Gestão já ofereceu oficina sobre ETP, a gente já apresentou e o Estado tem uma regulamentação própria. Renato, eu não sei nada disso, então vem comigo. A lei, ela faz o seguinte, olha, o estudo técnico preliminar é o documento em que você vai partir de uma necessidade e você vai chegar até a solução que você quer. Beleza? Então, bora lá, tá? Hora da mímica, hora da mímica, tá? Eu parto da minha necessidade. Qual que é a minha necessidade? É transporte. Esse é o exemplo clássico que você tem aqui em termos de aula, tá? É transporte. Bacana. Transporte de agente público, de servidor, ir para um órgão, ir para outro, e etc, tá? E aqui, calma, Eliana, eu não falei que ETP é obrigatório para dispensa ou inexigibilidade. Eu falei que toda licitação tem que ter um ETP. Vamos lá. Aqui, a gente tem o seguinte, olha a mímica, eu parto de uma necessidade, o ETP eu vou analisando, vou analisando, vou analisando, vou analisando, olha o mercado, analiso, tal, tal, tal. Cara, achei o que eu quero, achei. Agora eu sei o que eu quero, eu pego o que eu quero e eu mergulho no meu termo de referência, tá? Então, a mímica é essa. Eu olhei no ETP e vou mergulhar, se eu achei o meu objeto, se eu achei uma solução para mim, e vou mergulhar no meu termo de referência para conseguir aí discriminar e ter as melhores balizas e fronteiras da minha solução. Tudo bem? Então, o ETP, ele não parte do objeto em si, tá? Ele não parte. Ele parte, eu quero transporte, aí eu vou analisar. Quais são os modelos que tem para dar transporte? Comprar carro e fazer uma gestão de frota, locação de automóvel, assinatura de automóvel, cara, não, não vai comprar nada, vamos fazer pé de trabalho. Então, aqui, né, a gente tem essas situações aqui em termos de você conseguir comparar vários modelos possíveis e chegar a uma solução. Bacana, Renato, entendi, entendi. Agora, você vai fazer um ETP completão desse para, de repente, você, sei lá, cara, comprar papel A4, comprar café, comprar não sei o que, entenda, ETP, termo de referência e por aí vai, são modos de controle. Você está controlando a tua contratação em termos de fase preparatória para não ficar solto. E todo controle tem um custo. Então, não adianta, não tem minimamente razão você fazer um ETP completão que você vai olhar o mercado tudo para comprar uma coisa de, cara, um vulto muito baixo, entendeu? Um vulto muito baixo, tá? Então, não é por aí, não é. Você vai fazer um ETP completo, robusto, com todos os campos para aquilo que vai te dar melhor custo-benefício, tá? Em geral, é uma contratação mais complexa, é uma contratação muito atrelada a uma política pública com impacto muito grande na população, é uma contratação muito vultuosa, aí você faz um ETP completo. De outra forma, você usa os campos obrigatórios pela lei, que são esses campos em azul. E veja, muito dificilmente você aí que já trabalha em compras, você fez uma licitação nos últimos anos que você não diz qual a tua necessidade, que você não estimou a tua quantidade do que você quer, o valor e se você formou um lote, coloquei num lote, fogão, geladeira, estante, cara, estranho, né? Alguém que trabalha com isso, se eu formei um lote, eu justifico, por que que eu estou formando esse lote? E é isso, que são os campos que estão em azul. Veja que esse daqui são os campos obrigatórios, toda licitação tem que ter. Agora, está vendo esse aqui que eu estou passando o mouse, levantamento de mercado? Esse daqui é mais complexo, esse daqui é o coração de um ETP, criado a torre, um ETP mais complexo. E esse que toma um custo, uma melhora mais significativa da administração. Então, esse levantamento de mercado você vai fazer talvez nem todas as vezes, ou raramente, só quando for de fato necessário. Então, veja, nessa concepção, chutando 80% do que você compra, você vai fazer um ETP mais simples, desse aqui, só o azulzinho, não é nada de muito impactante. O mais impactante é que vai ter um documento novo que vai ter o título ETP e que você vai fazer no compras enquanto sistema de ETP digital. Tá bom? Bora lá. Aqui tem uma coisa que segue, ele não está no ETP, mas ele segue logo depois do ETP chamado mapa de risco. O mapa de risco e aqui mais uma vez eu vou só parar. O mapa de risco também é feito no compras, tá? Nesse caso daqui o que acontece? Temos uma situação em que o mapa de riscos, depois a gente vai mostrar numa oficina no compras como é feito, ele tem riscos da fase preparatória, da seleção do fornecedor e da gestão contratual. Então, por exemplo, eu posso colocar que um risco meu é da minha estimativa de preço demorar tanto para ser feita que o processo vai demorar muito para ser licitado e traz impactos, tá? Conforme você vai amadurecendo o teu processo, esse mapa de riscos vai sendo maturado, lapidado e alguns riscos de fase preparatória vão caindo. Por exemplo, se eu já acabei a minha estimativa de preços, esse risco de eu demorar na minha estimativa não tem mais um risco ou demorei ou não demorei mas ele passou. Então, eu vou acabar tendo ao final da minha fase preparatória riscos de que? Da gestão contratual. Aí, o mapa de riscos naturalmente se transforma na chamada matriz de risco e a matriz de riscos ela é uma cláusula editalícia e contratual que vai conseguir reger muito bem a minha vença, o meu contrato e tem algumas matrizes que eu acho muito top em que você faz uma divisão entre responsabilidades de alguns problemas que podem acontecer entre a administração contratante e o mercado contratado. Então, quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu vi uma matriz de risco eu não lembro de sério era de um órgão do Espírito Santo que é sobre obra, e instalar um sistema alguma obra que eu não me recordo muito bem o objeto mas colocavam assim, se chover mais do que o índice pluviométrico médio dos últimos cinco anos aí nesse caso se chover mais aí a responsabilidade de prazo de alguma coisa era da administração se chovesse até aquilo lá qualquer problema de prazo tudo era da empresa porque não era algo imprevisível estava chovendo mesmo a média dos últimos cinco anos então ficava lá cara era uma coisa previsível se você já põe numa matriz de riscos isso antes depois se começar a chover uma coisa de chover o ano passado a empresa não pode chegar e falar assim ó não mas teve chuva e vai atrasar o cronograma não ela vai ser multada porque não é uma coisa que a gente chama a tal da teoria da imprevisão já era conhecido estava na matriz de riscos então é uma pré-arbitragem que você já coloca e aí o teu contrato tende a correr um pouquinho mais macio beleza vamos lá obrigado viu galera obrigado pela pela colaboração e etc tá tem algumas dúvidas aqui que estão colocando sobre o decreto que saiu ontem da compra direta como que vai ser a condição dos correios tem coisa que não vai dar para responder agora que eu vou dar a visão geral aqui Jorge perguntou posso dispensar a elaboração de ETP para uma inelisibilidade tendo como fundamento o disposição de 2.1 da nova lei por exemplo um custo de capacitação exclusivo de baixo vulto Jorge a gente colocou né eu vou apresentar na semana que vem o nosso decreto sobre contratação direta e lá está colocando que precisa para inelisibilidade se eu não me engano está precisando que tem que ter sim um ETP tá mas por favor guarde isso daí ou Vanessa dá uma olhada a gente já vai responder para você bora deixa eu continuar aqui sobre agora então eu fiz o ETP eu fiz o mapa de riscos e aí entro na situação da pesquisa de preços tá que a pesquisa afinal a pesquisa vai estar no meu ETP ou vai estar no TR e veja aqui eu estou é a letra da lei tá eu tenho o artigo 18 e o artigo 6 e veja que o meu ETP tem que ter a estimativa do voo da contratação acompanhado do preço unitário referencial né memória de cálculo tal 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 e a mesma coisa tem que ter no TR então fica a situação aonde tá eu vou mandar a apresentação sim sem problemas é aonde que eu coloco essa minha pesquisa aonde que vai galera é há uma flexibilidade pra você em termos de lógica processual aonde que você coloca essa pesquisa bora fui fazer meu ETP no meu ETP é um ETP mais simples cara não tem muito muito problema e etc eu só fiz eu não fiz a pesquisa de mercado que eu comparei vários modelos de contratação várias soluções eu já peguei uma de início se você pegou uma de início logo de início você faz tudo de uma vez cara se der tá você já faz tudo de uma vez pra não ter que fazer uma pesquisa mais ou menos pra depois fazer outra se é a mesma coisa tá esse é um ponto outro ponto é cara no meu ETP eu fiz aqui tá eu fiz toda 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 a comparação de mercado e consegui ver quatro soluções que me atendem cara comprar impressora franquia de impressão outsource e etc tá beleza é galera Lucas perguntou tudo eu já respondi aqui eu já respondi aqui tá ETP é obrigatório para toda licitação pra contratação direta a lei deu uma flexibilidade e a gente regulamentou isso e eu apresento essas exceções de não precisar ETP eu vou apresentar no webinar na semana que vem beleza agora em toda licitação tem que ter um ETP só que ele pode ser super enxuto tá bom bora lá aqui a minha pesquisa de preço no meu ETP eu achei quatro soluções possíveis fazer pesquisa de preços é uma tarefa muito trabalhosa ainda mais de acordo com o que a nova lei pede no artigo 23 então nesse caso pode ser facultado você fazer uma estimativa de preços um pouco menos precisa em termos do método do artigo 23 você compara pega uma coisa de internet faz uma comparação para tomada de decisão tá mas primeiro no seu ETP eu vou analisar as quatro soluções que eu vi no mercado qualitativamente porque é uma primeira peneira tá e depois eu analiso quantitativamente pra que? pra eu só ter que fazer a pesquisa de preços daquilo que já me atenda qualitativamente se eu puser a análise quantitativa primeiro eu vou ter que fazer a pesquisa das quatro pra depois analisar qualitativamente as quatro se eu inverto qualitativamente duas não me atendem eu só vou pesquisar preço de duas tá aí depois ó minha decisão que me atende é mais barato minha pesquisa aí sim eu vou fazer uma pesquisa com rigor do artigo 23 porque no meu termo de referência tá eu tenho que ter o valor estimado que vai pra licitação é por isso então há uma flexibilidade sim há não tem problema nenhum de forma que o importante é no seu edital um anexo é o termo de referência que tem que ter naquele termo de referência tem que ter o valor estimado ponto ponto então há sim essa flexibilidade em termos formais inclusive inclusive há situações no Brasil no Brasil tá em que quem faz o termo de referência é uma área requisitante que ela não faz a pesquisa e manda pra uma área de compras que essa área faz a pesquisa esse cara na fase preparatória vai ter que colocar no TR valor lá do estimativa a ser feita pela área competente vai passar pra área de compras vai fazer e depois quando for o TR no edital você vai colocar aqui é essa situação aí simples em termos de você ter esse valor no TR tem um aqui que tá com um unknown user né perguntas muito boas que você faz usuário desconhecido qual o problema da diferenciação de preços para um único objeto no PCA ETP e TR ó eu vou me dedicar um pouquinho a isso daqui Denise ô Denise só podia ser você mesmo assim cara é muito muito top tá é bora lá é o que acontece o plano de contratações anual você tá tendo o que você quer no plano você quer reservar uma grana e você quer reservar um homem-hora tá no fluxo de trabalho da sua organização pra instruir aquele processo então você pode ter uma imprecisão sim há um problema nesse caso daqui o que acontece cara eu vou colocar que eu preciso de transporte você não vai colocar isso no plano você vai colocar que precisa comprar carro eventualmente ou vamos lá você colocou que precisa de locação de carro e colocou aí 500 mil reais chutei tá beleza nesse caso daí o que vai acontecer você vai conseguir esse dinheiro tudo e pegar bacana só que na hora que você for instruir o teu processo de repente no teu ETP você vai falar assim putz olha só não é locação que eu quero é comprar carro mesmo aí você vai ter um probleminho porque aí você não é só o problema Denise de você ter mudado que era 500 mil e virou 600 ou virou 200 tá agora o que vai ter acontecido você pediu dinheiro de custeio e na verdade você viu que você precisa de investimento e dinheiro de investimento é ouro é ouro então o que eu posso dizer quando você for fazer o plano de contratações anual boa prática se você tiver em dúvida se o negócio pode ser atendido por investimento ou por custeio e dúvida mesmo cara sempre tente pedir investimento porque investimento é ouro na administração se você quiser depois se você ganhou investimento e quer ir pra custeio você até consegue às vezes agora o caminho reverso é bem complicado tá bem complicado pelo menos essa é a prática tá então aqui você tem essa flexibilidade todas em termos de fluxo processual bora mais um pouquinho aqui tá feita a pesquisa de preços né de novo pode ser junto com o ETP pode ser depois pode etc tá segue aí o termo de referência ou o seu projeto básico no caso de obras ou serviços de engenharia e aqui mais uma vez tá a gente tem uma visão muito analítica da nova lei sobre TR olha a estrutura daqui que tem que é lá do artigo 6º tem muita coisa artigo 40 e pouco tem um monte de coisa também e tá aqui mais importante pra vocês amanhã eu acho que tinha multado não multou não amanhã eu falo sobre isso com vocês é que nós estamos entregando as minutas padrão já de TR tá de aviso e etc já da nova lei a gente teve um diálogo cara muito profícuo com a PGE então a gente fez aqui as minutas PGE tá validando todas e já estão sendo disponibilizadas no portal de compras e talvez também no site da PGE então aquele negócio que teve lá mas a PGE disponibilizou a SGD também agora a gente tá totalmente na mesma página registrar aqui cara meu agradecimento enorme né cara a Alessandra Obara amiga minha ao Caio lá da 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 PGE então a gente tá junto e tá aqui oferecendo e essas minutas aqui pro estado de uma maneira pioneira também aqui em termos de outros entes federativos elas já vão estar carregadas no compras tá então você vai entrar no compras tem oficinas aqui a gente tá apresentando cara toda semana tá gravado tá disponibilizado aqui no site vou pedir pra Patrícia depois falar um pouquinho aonde que vocês acham todo esse conteúdo no próprio portal de compras nosso é estão lá prontas tá você vai acessar e vai preencher um formulário e já tá tudo tudo lá de uma maneira mais fácil vantagem de usar o compras GovBR nesse sentido é que você vai entrar no compras de repente e você vai poder procurar cara tô precisando de um TR aí de estante pra livro você vai procurar lá cara do Brasil todo você vai ter isso lá pra você baixar um bom TR alguma coisa e eventualmente você vai poder copiar pra sua área de trabalho adaptar melhorar colocar as suas necessidades e pronto você tem um TR muitas vezes de boa qualidade pronta com um cara com expertise que de repente a gente não poderia ter num curto espaço de tempo tá então isso aqui bacana fez o TR feito básico reserva orçamentária né dependendo do caso vai fazer a minuta digital simples tá vai seguir a análise jurídica e depois vai pra autorização importante né em termos aqui da análise jurídica única pontuação que eu faço é que na análise jurídica nós temos uma diferença em termos de lei não em termos de prática porque em geral os jurídicos né as consultorias tudo já faziam isso agora na nova lei fala-se que a análise jurídica não é somente sobre a minuta digital mas o controle de legalidade é sobre a contratação em si com a apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação então nesse viso né o jurídico vai ver o teu ETP vai ver o TR a precisa de preços e etc tá lembrando que o jurídico ele vai se ater à legalidade à justicidade e não ao mérito tá mas o jurídico pode e muitas vezes eu digo que deve né dar sugestões em termos de mérito mas não é um controle de legalidade nessa nessa senda e aqui só tá no no aqui na tela de vocês tá é falando o seguinte olha quando for uma coisa de baixo valor baixa complexidade e etc é dispensável a análise jurídica tá de acordo com o ato aí né do da autoridade jurídica máxima e etc e já como de São Paulo já expediu esse ato então tem as condições lá que dispensa por valor em condições padronizadas e etc não precisam de análise jurídica prévia beleza segue aqui uma próxima etapa e já daqui a pouco eu vou parar por aqui porque eu acho que é bastante conteúdo e vou meter um pouquinho de repente ao chat divulgação do edital tá então a gente percorreu galera eu não entrei a fundo em nenhuma delas é uma visão geral do processo em termos de fase preparatória segue depois aqui a divulgação do edital tá a gente tem aqui duas passagens da lei que não deixa muito claro tá uma coisa primeiro que o artigo 25 fala que ó todos os elementos do edital devem ser divulgados em sítio eletrônico oficial já o 54 parágrafo segundo fala olha é facultada a divulgação do edital no site aqui a gente peca pelo excesso em termos de transparência então o edital a publicidade dele do inteiro teor vai ser feita aqui no PNCP o portal nacional de contratações públicas no site institucional oficial do órgão e da entidade extrato esse é do inteiro teor tá o extrato do edital é feito no diário oficial aqui nosso né do estado e também aqui né tem que fazer essa divulgação é uma coisa que remanesce na lei não vejo muito sentido nisso minha percepção manifesta aqui mas também jornal diário de grande circulação tá então aqui são os locais onde a lei pede aqui tem então aqui Denise tem tá divulgação regional diário de grande circulação tem tem sim tá tem uma pergunta aqui até agora não foi orientado como divulgar no PNCP como fazer isso daí tá ó você não precisa fazer nada porque o compras gov br onde o estado vai fazer as suas licitações já está interligado ao PNCP então tudo que você divulgar no compras já vai estar sendo espelhado no PNCP o PNCP não tem nada de você não digita nada no PNCP pra não ter negra de dedo tá você põe um zero a mais um zero a menos e etc João sugestão de quem faz o que em cada papel TRTP plano pra que não sobrecarregue apenas o setor financeiro ó eu não é foi o José cara eu acho que o setor financeiro não faz nada disso tá a não ser que o setor financeiro vai comprar uma coisa pra ele mesmo na verdade o setor financeiro ele vai pegar o plano de contratações e vai ser um insumo ao piloa então o financeiro não faz nada em geral mundo ideal de um órgão que tem estrutura tá é TR ETP é feita pela equipe de planejamento de contratação pra quem tem estrutura tá se não é feito pelo requisitante isso aí eventualmente vai passar pra uma área técnica cara tem locais que a área de compras faz o TR uma vida como é não é o ideal tá porque TR tem muito requisitante que tem que ir lá dentro então aí vai Denis tem que ser publicado jornal de circulação sim tem que ser publicado ali não não abriu tentamos tentamos vetar mas caiu o veto tá Everton pergunta já pra gente abordar em outro momento mas cara agora é hora de ter dúvida licitações que não foram previstas no plano tem que atualizar o plano sim tá tem que atualizar o plano porque o plano ele tem uma uma um papel fundamental que é sinalizar ao mercado o que que o órgão vai comprar pra que o mercado se prepare e entre na licitação aumente a competitividade aumente o diálogo o potencial de inovação e por aí vai então o plano ele é atualizado tem órgãos que mantém fora né aqui do estado que mantém uma rotina semanal de atualização e por aí vai tá beleza vamos lá o que mais cadtec temos que montar para fazer serviço depois de precisar dos modelos federais os cadtecs vão continuar tá os cadtecs vão continuar andréa não sei se está aqui com a gente tá na ou amanhã a gente fala cadtec vai melhorar contrato renovado né andréa quer falar um pouquinho do cadtec já o caderno foi renovada a contratação feita uma nova os cadernos vão continuar sempre se o preço tiver menor do que o caderno a intenção é essa mesmo eu tenho um preço um teto né é um estimado então ele tem que ser no preço igual ou menos mas os cadernos estão ainda vão ter novos agora para 2024 pela lei 1433 já né tá bom show Natália perguntou como que você vão ensinar como fazer a atuação do PCA a gente vai ensinar tudo do PCA tá eu tenho eu tenho na minha vida e aqui ó mais uma vez a Vanessa veio não só pra isso mas também pra isso tá eu tenho visão muito diferente da Vanessa sobre o plano tá nossa senhora os planos da Vanessa foi tudo num DFD Jesus amado já entrego logo tá é mas cara eu tenho uma relação aí com os PCAs da vida de 2015 então tudo na vida que pode dar errado a gente já sabe tudo e a gente quer começar uma virada aqui em São Paulo em termos do planejamento com o pé direito com o pé direito porque o plano tem tudo pra dar errado tudo tudo mas a gente quer começar com o pé direito então Vanessa tu chega aí com o fôlego renovado que o plano é nosso aqui tá Alex pediu uma live sobre controle de fracionamento posso falar posso falar amanhã inclusive nosso ponto de monitoramento e vamos lá galera 805 pessoas nos vendo aqui agora no Teams acho que eu nunca tive tanta gente aqui no Teams vou agora é muito conteúdo mesmo pra ficar passando não adianta não adianta se eu pegar e ficar aqui um dia inteiro num curso eu posso ficar eu tô de férias pensa tô de férias passo o dia todo aqui falando com vocês aqui num curso agora não adianta porque a gente começa a saturar o conhecimento de repente você queria saber uma coisa aqui o mote principal foi dar uma visão geral sobre o processo tá eu poderia entrar agora a fundo sobre a seleção do fornecedor e falar sobre modalidade falar sobre regime de execução modo de disputa cara como é saturar a missão de vocês agora é designar o agente de contratação agora tá a missão de vocês é fazer um ETP é começar nada óbvio essa semana que vem eu volto e faço a segunda parte sobre a visão do processo que aí eu falo pregão diálogo competitivo gestão contratual modo de disputa e etc tá André me ajuda aqui todas as estações tem que ser publicadas em jornal de ganho de circulação é isso né tá tentamos não conseguimos infelizmente a gente tentou ela teve mais Renato tentou a gente tentou mas não deu beleza galera algumas perguntas ficaram represadas aqui é óbvio tá é impresso e online Renata eu não sei ô Renata sabia que alguém ia fazer aquela pergunta nossa senhora aqui eu sempre falo alguma coisa e me lasco depois mas eu não consigo evitar eu tenho dúvida tá e eu quero estudar com o André aqui porque fala de grande circulação mas o mundo é muito ritual né e de repente a gente pode entrar numa situação em que a gente tenha jornais virtuais mas não é batido isso aí tá aqui ó em São Paulo Fone e Estadão vão parar de publicar notícia será apenas licitação é com a pujança econômica né o João Carlos da Fefeleche lá cara pô é assim vai vamos lá é Sandra Denise e etc é amanhã amanhã a gente tem nove e meia a gente tem aí uma live em que eu vou falar sobre as minutas padrão do estado também tá então acompanhe lá a gente vai mostrar e etc tudo bem é isso o ideal seria montar a aula passando passo a passo o cabo o cunha a gente fez isso daí tá a gente fez as aulas não estão sendo erráticas não tá as aulas aqui esse aqui é uma cara uma oficina mais livre mas tudo já foi feito a gente tem gravado as aulas disponibilizadas em termos de trilha pelo menos há meses aqui então nesse caso de hoje né 10h59 eu vou eu vou fechando essa apresentação por aqui mas eu vou deixar três coisinhas aqui anotadas a primeira delas é agradecer por mais que alguém tenha aberto o microfone ou quiseram me mutar aí há cinco vezes tal cara surreal 810 pessoas e cara o comportamento foi exemplar juro juro nossa senhora tá eu agradeço muito 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 porque a gente tá tentando fazer o melhor aqui pra todo mundo tá então é Paulo na verdade em geral os microfones ficam fechados é que eu não tava conseguindo entrar aqui e abriram pra todo mundo então ó surreal que vocês fizeram meu reconhecimento total total a um estado de ampla maturidade como o nosso tá é eu posso aqui caso quiserem na semana que vem eu posso voltar e apresentar a segunda parte da visão do processo em que eu falo se são do fornecedor e etc tem alguma dúvida aqui outro ponto que eu queria convidar e enaltecer mais uma vez a Patrícia por essa parte de capacitação e Patrícia se você puder nesse tempo remanescente aqui por enorme gentileza só compartilhar o portal de compras e mostrar aonde que tá aqui as abas de capacitação tá claro claro bom dia a todos novamente né só um pouquinho Patrícia que eu já vou passar pra você e já vou PT saudações tá amanhã né Patrícia só uma coisa já mostra o toolkit aqui tá se você puder mostrar também aonde que tá o toolkit que a gente tá voltando as minutas mas não você não tem que esperar amanhã viu Eliana pra começar sua contratação começa hoje fazer teu ETP vamos usar vamos pôr São Paulo vamos pôr São Paulo aí nessa 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 visão mais clara acabo aqui a minha fala agradecer obviamente pessoal da equipe a todos vocês e um agradecimento especial a PGE tá se mostrou muito parceira nesses últimos tempos aqui beleza galera vou nessa Patrícia tá poxa a hora que você falou meu nome te multaram Patrícia obrigada 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 gente bom dia vou fazer uma breve apresentação aqui do nosso portal tá o endereço é compras.sp.gov.br tá certo a gente tá focando todas as informações referentes à lei 14 nesse portal como vou dar o primeiro foco inicial que o Renato falou no último tópico dos toolkit tá existe uma aba aqui vocês navegarem aqui tem várias frentes aqui disponíveis sendo a do toolkit que ele relatou aí que ele destacou se vocês navegarem aqui só um minutinho que já tá que já tá abrindo aqui vão estar disponíveis ali os documentos referentes à dispensa de licitação foi pra você veio tá tem um vídeo tem um vídeo aqui enfim então aqui ó dispensa de licitação com disputa são esses três essas três abas três passos aqui disponíveis tá um passo a passo um tutorial um material aí de suporte pra vocês enxergarem o processo aqui um videozinho explicando também dando a parte ilustrativa aí do que foi relatado no passo a passo e aqui uma relação de documentos tá vou clicar aqui rapidinho pra vocês darem uma navegada aqui então aqui traz o fluxo processual todos os documentos e os modelos aqui de DFD uma justificativa caso não seja apresentado o ETP pra essa dispensa específica o ETP ou mapa de risco e o termo de referência para as aquisições e como o Renato relatou conforme a gente vai trazendo aí né essa normatização essa padronização entre a PGE e a SGGD a gente vai disponibilizando essas informações aqui tá certo com relação ao questão então só voltando aqui pra gente fechar o toolkit então tem a dispensa de licitação com disputa a inexigibilidade a dispensa sem disputa e o pregão eletrônico todos nesse formato tendo um passo a passo uma orientação escrita um vídeo ilustrativo e uma relação dos documentos disponíveis tá bem voltando lá no menu principal então a gente pode no home né clicando no home a gente consegue visualizar todas as notícias o carrossel tá então relatando aí teve questionamento com relação a PCA então se navegar aqui a gente consegue ver o calendário das oficinas tá então tá aqui disponível oficinas para simulação que é um provavelmente onde todos por onde todos entraram tem o link dessa sala do virtual do Teams na aba capacitação a gente tem aqui disponível esse fluxo das contratações né e no fluxo tá ilustrado evidente o passo a passo né de uma forma uma visão geral como é o fluxo de uma contratação e se clicar em cima do assunto a gente consegue então ter o desmembramento quais são os tópicos quais são os vídeos disponíveis para aquele tema então voltando aí no PCA só para amarrar com o que eu falei anteriormente então ó cliquei no PCA abaixo tem aqui todos os links relacionados a esse tema tanto os produzidos recentemente pelas oficinas como é esse primeiro aqui no topo tá que foi a oficina que foi ofertada aí em novembro o decreto estadual e também temos aqui algumas algumas iniciativas conduzidas pelo governo federal tá então a gente tenta compilar juntar e unificar as informações aqui de forma a facilitar a localização e o aprendizado de vocês tá bem então e para fechar esse fluxo de contratação as oficinas elas são ofertadas no Teams né previamente a gente faz uma edição ao final da oficina a gente faz a edição desse vídeo tá e posteriormente ao final quando a gente tem o vídeo já editado a gente alimenta esse fluxo tá bom então aí eu faço mais uma solicitação um pedido gente que esse convite para facilitar né a dinâmica de vocês a gente mantém a mesma sala virtual ao longo do mês só que se houver ficar entrando continuamente na sala a gente não consegue fazer a extração do vídeo não consegue baixar o vídeo tá então por gentileza a gente gostaria que vocês respeitassem a entrada nas salas nos horários previstos nas oficinas que são terças-feiras repetindo terça-feira no período da tarde às 14 horas e na quinta-feira no período da manhã às 10 da manhã então quanto antes a gente extrai o vídeo antes a gente edita e antes fica disponível para vocês tá bom e da minha parte é isso agradeço a todos a participação e a gente se encontra novamente amanhã amanhã tem o webinar e na próxima semana na terça-feira com o tema de ATP tá bom Andréia Vanessa obrigada pela participação de vocês pela presença de todos e tenha um bom dia e até a próxima e até a próxima e até a próxima